Nem o calorão de mais de 40 graus, nem a fila para entrar, intimidaram o público. A população não perdeu a oportunidade de conferir as mais de 3 mil peças disponíveis no bazar. Tudo com preço acessível e para todos os gostos. Olha quanto calçado, gente! Por 5 reais, vale a pena, a gente ajuda e ainda sai lucrando. Vai ser uma iniciativa muito positiva, porque a gente pode adquirir produtos de qualidade por um preço muito camarada e ainda ajudando a causa social. Está de parabéns a Sala da Mulher e a Assembleia Legislativa. Segundo a coordenadora da Assembleia Social, a diversidade de roupas, sapatos, chapéus e objetos de arte e decoração foi fruto da doação de parlamentares, lojistas e servidores da casa. Toda a renda é revertida para a obra social Manuel Filomeno de Miranda, uma instituição linda que atende em contraturno escolar em torno de 200 crianças, além das suas famílias. Para a Daniela, os bazares são iniciativas que vieram para ficar, um segmento que pode aliar preços justos à consciência ambiental e ao consumo consciente. O brechó é chique, você ser solidário é ainda mais bonito. E o bazar, a indústria de moda, é uma das indústrias que mais poluem. Então você entender que você vai comprar uma peça boa, bonita e barata e poder reutilizar, isso é muito bonito. A expectativa é de que o sucesso dos bazares realizados este ano supere o que foi arrecadado no ano passado. Fizemos 18 mil e a gente sempre tenta aumentar um pouquinho mais, ter fôlego para ir um pouquinho mais no bazar seguinte. Então a intenção é superar de 8.